Como empresa revendedora, procuramos ter uma boa assistência técnica por trás de nós, que a Motorline a proporciona, é fantástico nesse campo. Olá, eu sou o Ricardo Loureiro, da empresa Loureiro, conheço a Motorline há 12 anos, foi-me apresentada por clientes que já gastavam Motorline e referenciaram-na bem, e solicitei uma visita do comercial e sou cliente desde então. A nossa experiência com a Motorline é muito positiva, acompanhei o crescimento da empresa e a empresa acompanhou o nosso crescimento também. Ajudou-nos bastante a crescer, foi um parceiro-chave, desenvolve imensos produtos que nos permitiram abrir novos mercados e estamos bastante satisfeitos com tudo o que a Motorline tem feito. Eu talvez aconselho a Motorline em perante as outras marcas, essencialmente por ser uma empresa que preza pela qualidade, que sempre prezou por procurar as soluções que o mercado procura e não fazer aquilo que acha que vai ganhar mais, por ter mais rentabilidade. e procura sim satisfazer as necessidades do mercado num momento. E o que faz com que seja uma empresa muito mais aliciante como parceria do que a maior parte da concorrência. Eu não consigo eleger um único produto da Motorline como sendo um produto que seja ideal ou que seja o melhor produto da Motorline. Não, a Motorline destaca-se mesmo pela ampla gama de produtos que tem. É essa a principal vantagem. Nós conseguimos cobrir quase todo tipo de motorizações possíveis que existem. E acho que isso faz frente às maiores marcas que existem mundiais do ramo. Facilmente se pode rotular a Motorline como sendo uma empresa bastante técnica, competente e eu uso-a como exemplo quando quero, dentro da minha empresa, dar algum exemplo de como deve ser uma empresa. Eu uso a Motorline como exemplo. Acho que isso diz muito do que eu penso da Motorline.